O livro Servidores no Além pelo médium Francisco Canto Xavier por Espíritos Diversos Muitos companheiros nos escrevem indagando sobre o processo de vivência nas comunidades espirituais ligadas à terra Percebemos nesses amáveis missivistas o desejo de algo saber acerca da higiene e assuntos outros entre os nossos semelhantes Logo após a desencarnação do corpo terrestre Imaginemos uma grande cidade, um conjunto colossal de moradias, todas dedicadas à recuperação gradativa dos irmãos ainda Vinculados à desencarnação recente que procedem às dezenas do mundo físico diariamente A esses domínios que nos habituamos a designar como nome de colônias espirituais Servidores no Além pelo médium Francisco Canto Xavier por Espíritos Diversos Ótima literatura sobre o pós-mundo espiritual Curte, comenta e compartilha Livro Centro Espírita por José Herculano Pires Se os espíritas soubessem o que é o Centro Espíritas Quais são realmente a sua função e a sua significação O Espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra Temos no Brasil, e isso é um consenso universal, o maior, mais ativo e produtivo movimento espírita do planeta A expensão do Espiritismo em nossa Terra é incessante e prossegue em ritmo acelerado Mas o que fazemos em todo esse vasto continente espírita É um esforço imenso de igrejificar o Espiritismo De emparelhar com as religiões decadentes e ultrapassadas Formando por toda parte núcleos místicos desligados da realidade imediata Livro Centro Espírita por José Herculano Pires Curte, comenta e compartilha Livro Shambala A Fascinante Verdade Oculta do Mito de Shangri-La, por Vitória Lepês Este livro tem como papel principal Shambala Considerado um centro paradisíaco da sabedoria oculta Situado nas montanhas da Ásia Central Mas ele trata também de um conceito muito antigo Referente à Terra que está organicamente relacionada com o tempo principal Esse termo secundário propõe que tanto a montanha do mundo como a árvore do mundo Na mitologia são imagens poéticas de uma característica geofísica da Terra Que se pode ser percebido por meio da clarividência e que é peculiar a Shambala Ele concebe o planeta como um ser vivo, psico e espiritual Cujo corpo tem uma estrutura energética Que a nossa cultura moderna ainda não reconheceu nem compreendeu Shambala A Fascinante Verdade Oculta no Mito de Shangri-La, por Vitória Lepês Excelente livro sobre a história de Shambala Livro Sessões Espíritas na Casa Branca Por Netier, Gopo, Cal Byrne, Minardi e Wallace Leal Rodrigues Este livro, enriquecido por excertos de uma raríssima obra The Emancipation Proclamation Do Coronel Simon Casey E de todo o seu complexo de notas introdutórias Que nos custa dois anos de pesquisa Para empregar a expressão diagnóstica de Jefferson A história de espíritos animados pela infecciosa enfermidade da liberdade Estes espíritos confirmam cá no hemisfério sul A voz do grande pensador espírito argentino Humberto Mariotti No livro, Sessões Espíritas na Casa Branca Por Netier, Colborne, Minardi e Wallace Leal Rodrigues Curte, comenta e compartilha Curte, comenta e compartilha